Pessoal, aqui na represa, aqui na barragem, fica a represa aqui, estou indo para Cajaíba, vou passar no rio da Cajaíba, aqui é a represa, sentindo Cajaíba, vamos lá. Tem que ser uma descida agora que é pouca pequena, descida mesmo, e vamos nós para Cajaíba, Cajaíba, aí a represa aí, está cheia, vai ser minha prendeira, a prendeira de Cajaíba. Agora é uma descida, bem grande. Vamos chegando ao rio, vamos ver se dá para trás de um rio aí de moto, que o rio ainda está com bastante água, chegando no rio. O rio está bonito, não sei se onde é que eu vou passar, acho que é por aqui, estou passando um rio de Cajaíba. Rapaz, ainda está um pouco meio forte, vamos lá, eita, encheu, agora lascou. Vamos ver se eu vou sair, vamos embora. Vamos embora. Eita, boa. Olha lá a cachoeira lá em cima, olha a cachoeira lá, que bonito. Vamos embora. Eu estou conseguindo passar. Eita, passei, vamos embora. Passei o rio. Agora é só seguir viagem para Cajaíba. Agora de Cajaíba eu faço outro vídeo. Eita, boa. 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 Eita, boa.